Que me deixa curioso pra saber o que que tu faz quando alguém te pergunta E aí, Matheus, Itaúsa vale a pena? Porque assim, pode achar que vale, tá? Fala uma ação que tem na tua carteira Uma ação que tem na minha carteira? Porto Seguro E se alguém pergunta, e aí, Matheus, Porto Seguro vale a pena? O que que tu responde pra esse cara? Vale Fala que vale Fala que vale a pena Mas eu não acho que ele vai se dar mal porque ele não vai ter convicção Ah, não, entendi Você tá fazendo uma suposição se um aluno... Não, se é uma pessoa aleatória, não é uma gente, sabe? Tipo, a melhor ação que tu tem hoje Qual o ponto? É esse mesmo ponto da convicção, né? Eu explico, falo, olha Primeiro, primeiro ponto, né? Que pra minha estratégia que eu aplico, porque é tudo uma sequência Até falando do próprio preço, eu não olho múltiplo de preço Nenhum Não olho PPL, não olho EBIT, não olho nada Por quê? Porque dentro da minha estratégia tem uma etapa Que é o rebalanceamento de carteira Que automaticamente é o método que eu uso pra aproveitar dessas distorções Das aberrações Então, se eu aplico só uma parte do que eu faço Eu tenho uma carteira aberta lá Essa semana, ontem mesmo Ontem mesmo Eu investi um dinheiro grande lá Ao vivo lá pra galera ver E eu tenho uma estratégia aberta lá no YouTube Só que o disclaimer gigante Quando começa é sempre o mesmo Se você vai pegar uma ação aqui, copiar e colar Não vai funcionar Primeiro, porque a sua estratégia Não vai estar consolidada A não ser que você seja um aluno E que siga o método Não vai ter as premissas básicas Então, a ponta do iceberg lá Não vai ter nada embaixo Vai estar sem base Esse é o primeiro ponto A segunda é que você não vai ter convicção E a terceira, além de não ter convicção Você não vai saber quando vender Qual o grande ponto? O principal problema De você não saber o porquê comprou É você não saber o porquê você vai vender Esse é o único ponto Se você compra uma ação Simplesmente porque você viu algum YouTube mostrando lá E você comprou porque viu que ele tá Quando ele vender isso, você não vai saber Quando perder o motivo pelo qual fez ele comprar Você não vai conseguir vender Então, obviamente, minha recomendação é sempre Pra você ter autonomia na tomada de decisão E eu bato muito nisso na autonomia Até no próprio investidor de verdade É o nome da empresa, mas é o nome do curso também Nosso curso completo é investidor de verdade E o meu objetivo nele é muito claro É o cara terminar E ele tá pouco se lixando pra mim Assim, quando o cara não tá nem aí pra mim Não assiste mais nada que eu faço É sucesso Aí eu tive sucesso O cara não tá mais ligando pra mim Por quê? Porque ele sabe tomar todas as decisões Por conta própria Então, é exatamente isso Quando você pergunta Se alguém pergunta sobre uma ação Vou responder isso Atende a metodologia de verdade Porque primeiro Eu acho que isso é importante Eu não gosto De coisas que ficam muito assim Abertas Sabe? Tipo Ah, Itaú vale a pena Pô, depende Eu não gosto muito de depende não Então assim Dentro da metodologia de verdade Os critérios que eu aplico Vale a pena Ponto Dentro dos critérios que eu aplico Ela passa em todos E vale a pena ter na carteira Agora Pra você ter sucesso tendo ela Aí é diferente Você tem que ter convicção Você tem que saber Por que você colocou na carteira E você tem que ter as outras etapas do método Porque senão não adianta nada E você tem que ter a ideia de que você tem que ter a ideia de que você tem que ter a ideia de que você tem que ter a ideia de 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 você tem que ter a ideia de